Teu nome é Vitória, valeu doce esporte com o meu dragão Teu rumo é a glória, e a tua história é o peinor de um coração Bojado no aço, o sonho com luz alternaz Coração da terra te doou nessa raça dos portos e das minas gerais Ser Itamiranda é aprender o amor, ser valeriana é ser um vencedor Enquanto não é terra, céu e mar, eu hei de te amar Oh dragão, teu vasco celeiro Criando estrelas pro Brasil de sua voz, nações estrangeiras Você não traz desta escola de emoções no peito e na raça Explode a massa, meu dragão Posta pelos campos imortais, uma movimenta das minas gerais